Você sabe onde quer chegar? E de que forma você fará isso? O sétimo ano do Ensino Fundamental refletiu sobre suas escolhas dentro do projeto de vida, através de um jogo de labirinto durante as aulas de ensino religioso. Com muito protagonismo, os alunos criaram os jogos com diferentes caminhos a serem seguidos. A decisão de percorrer o trajeto com foco, amor, otimismo e esperança fez com que eles alcançassem a linha de chegada. A atividade ainda deu um empurrãozinho para que eles criassem metas e construíssem uma jornada mais saudável em direção aos seus sonhos. Legenda Adriana Zanotto